E aí família, tranquilo? Esse vídeo é uma parte 5 de uma série que já tem aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu vou colocar a playlist no card acima. E pra tu que assistiu e não lembra, eu vou refrescar um pouco a sua memória. O Prota e eu e o E vão até o campo da Casa das Espadas Goryu, e lá eles irem enfrentar vários monstros. E na entrada da dungeon, Goryu estava brincando com o Cell-Ra. Ou talvez não. E aí, lembrou? Então chega de enrolação e bora pro recap. A história continua com o Prota, pensando que como a Pedra de Mana não estava mais brilhando, então não tinha mais nenhum monstro vivo. E mais ao fundo, o Eon Rie fala que tinha acabado com a parte dela. E o Prota fala que então estava na hora de ver Cell-Ra. E chegando na entrada da dungeon, o Prota pergunta a Goryu se nada de ruim tinha acontecido. E ela começa a dizer se aquilo poderia ser considerado ruim. E pergunta se Cell-Ra era uma maga. Um tempo depois, após conversar com a Eon Rie, eles decidiram contar a Goryu que Cell-Ra era capaz de usar magia. E não era como eles pudessem negar aquilo. Mas a Goryu não era o tipo de pessoa que espalha a verdade com más intenções. E Goryu fala que então era melhor manter aquilo somente entre eles. E o Prota concorda. E diz que aquilo era mais seguro a ela. Pois a Torre de Magia poderia arrastá-la para algum tipo de experimento. E a Torre de Magia é uma organização composta de magos. Que são seres raros mundo afora. E por conta deles possuírem tanto potencial e serem capazes de criar tantos acontecimentos. É mesmo na vida passada do Prota, por conta dessas razões. Eles fizeram uso da sua influência para tirar dele a Cell-Ra. E é por isso que ele estava tentando estabilizar o controle de mana dela. Para evitar que eles o persigam. E Goryu fala que entendeu o motivo por trás de eles terem pedido para caçar nos campos da família dela. Por isso, ela vai com eles. Já que não dava para saber se tinha alguém se escondendo ou não. E o Prota pergunta se aquilo não era um problema. E ela responde que se for pela Cell-Ra, aquilo não era nada. E mais ao fundo da dungeon, enquanto eles caminhavam. Cell-Ra anota uma coisa. E fala que aquele lugar estava cheio de coisa brilhante. E que ela estava se sentindo bem melhor. E o Prota nota que a pedra de mana estava diminuindo o brilho. E ele fala para a Yon-Hiei que aquilo com certeza estava ajudando. E ela fica aliviada. E de repente um som estranho começa. E o Prota percebe que a sirene estava tocando. E fala que eles deveriam sair dali rapidamente. E assim eles começam a correr em direção à entrada da dungeon. E a Yon-Hiei pergunta do porquê a sirene está tocando. Já que ela só tocava no surgimento de uma nova dungeon. Mas de repente as pedras caem. Fazendo com que a entrada fosse fechada. E o Prota começa a dizer que aquele alerta. Era para avisar quando o chefe da zona spawna. O Prota fala em Yon-Hiei para levar Cell-Ra o mais longe possível. E assim ele começa a pensar que só tinha levado elas até ali. Somente depois de confirmar que ainda não era a hora do chefe da zona spawnar. Mas talvez ele tenha sido atraído pela mana. E de repente o Golem ataca. Causando um grande estrago e levantando muita poeira. E o Prota em suspensamento diz que o Golem protege seu núcleo cobrindo-o com pedras. E se atacá-lo de qualquer jeito. Não só iriam não ser capazes de dar algum dano. Mas também ele ia somente ficar agitado. Resumindo. O único jeito de derrotá-lo sem problemas. É encontrando o núcleo e o destruindo. E assim o Prota e Go-Re-Yon vão em direção ao boss. E ela dá o sinal que vai atacar o pescoço. Já que geralmente o núcleo fica na testa ou no pescoço do Golem. E já que atacar ele precipitadamente só vai deixá-lo irritado. Ele só precisava aguardar uma oportunidade e atacar o seu núcleo ao mesmo tempo. E de repente o Golem começa a tremer. Mas o Prota percebe que ele estava apenas se movendo. Porém, por ter sido atraído pela mana. Ele estava indo em direção a Sel-Ra. E aquela era uma situação muito crítica para esperar uma oportunidade de atacar o Golem. Por isso, a melhor opção era atacar o Golem. E Go-Re-Yon perguntou ao Prota do porquê ter feito aquilo. Já que assim o Golem vai focar nele. E ele responde a ela que eles deveriam acabar com ele logo. Antes do Golem alcançar o Henry. E ouvindo aquilo, ela diz que precisava se concentrar. E não podia atacar de qualquer jeito que nem da última vez. Pois se fizer isso, vai acabar errando de novo. Por isso ela precisava ser cuidadosa e com muita precisão. E assim ela corta o pescoço do Golem. E enquanto estava toda feliz por ter conseguido, o Prota a puxa. E ela pergunta a ele o que ele estava fazendo. Já que o Golem tinha sido derrotado. E o Prota grita que ele não estava morto. Mas vivinho e andando. Porque o núcleo não estava no pescoço. E enquanto eles não destruírem o núcleo, a luta ia ser infinita. E de repente o Golem os pega na mão. E tanto o Go-Re-Yon e o Prota olham para o Golem. E o Golem parecia estar tentando esmagá-los com as mãos. Por isso eles não o iriam conseguir desviar. No entanto, o braço do Golem começa a congelar. E eles percebem que quem tinha feito aquilo, era um ursinho de gelo. Voltando um pouco no tempo, na visão de um Henry. Ela pensa que talvez já estivesse longe o bastante. Pois elas conseguiram fugir do Golem graças a explosão que aconteceu. E Selha começa a perguntar se aquele monstro era mal. Já que seu pai e a coelhinha estavam lutando contra ele. E Yon-Hye responde que sim. Por isso ela ia ajudar eles. E Selha diz que também ia ajudar. E no momento em que Yon-Hye ia pará-la. Ela sente que o ar começou a ficar frio. E olhando para Selha, ela percebe que estava vindo dela. E Selha começa a imaginar o Golem. E começa a canalizar um feitiço. E consegue completá-lo. Causando uma grande explosão. Yon-Hye começa a se perguntar o que raios tinha acontecido. E ela vê Selha no chão. Mas ela só estava dormindo. E olhando para a frente. Ela nota o que Selha havia criado. Agora voltando ao presente momento. O Prata se perguntava de onde diabos tinha aparecido aquele urso de gelo. Porém, ele percebe que os movimentos do Golem tinham sido selados. E ele fala a Gorion que eles tinham que sair dali enquanto ainda tinham chance. E o Prata continua pensando que não importava como ele via. Aquilo era criação mágica. E a única pessoa capaz de usar magia daquele jeito. Era Selha. E no mesmo momento o ursinho toma um de direito do Golem. Fazendo-lhe voar para longe. E o Prata fica surpreso. Pois ele era grande, mas não sabia lutar. E naquela altura do campeonato não ia ser uma luta. E sim um massacre. Mas não desista tão facilmente do ursinho da Selha. Pois ele era sim capaz de lutar. E muito bem ainda por cima. E Gorion perguntou ao Prata. Se aquele ursinho gigante de gelo não parecia com ele. E no mesmo instante o núcleo do Golem foi exposto. E o ursinho de gelo se posiciona para dar o último golpe. E acerta o núcleo do Golem. Quebrando-o e deixando-os todos surpresos. E enquanto isso, Selha estava a mimir. Já de noite, na casa do Prata. Gorion diz pelo telefone que ia se certificar que nenhuma informação sobre Selha vaze. E o Prata pergunta se ela era capaz de fazer aquilo. E ela responde que não poderia aparecer, mas ela era a neta do Santo da Espada. E o Prata responde que ia deixar aquilo com ela então. E o ursinho pergunta a ele se ele estava machucado em algum outro lugar. Ele responde que só tinha os hematomas, mas que estava tranquilo. E ele pergunta da Selha. E o Rin responde que ela estava dormindo. E o Prata em seus pensamentos diz que ela deveria estar muito cansada depois de criar um ursinho de gelo. Mas o que mais deixava ele surpreso, era que ela poderia criar coisas com magias, e não invocá-las. Pois, invocar é chamar um familiar usando o mana como meio. Mas o que Selha fez, foi criar uma entidade artificialmente do zero usando magia. E chamar e criar estão em níveis completamente diferentes. Mudando de cena, já na visão da Gorion, ela nota que tinha algumas pessoas em frente a sua casa. E ela se pergunta se era conhecido do seu avô. Então, o homem começa a sair do carro dizendo que pede desculpas pelos seguranças na frente da sua casa. Mas, primeiramente ele tinha algo a perguntar. E se ela tinha um tempo para responder as perguntas dele. Voltando a casa do Prata, ele pergunta a Selha se ela se lembra do urso que ela tinha criado. Mas, ele percebe que ela não se lembrava. Então, ele começa a se perguntar como ela tinha criado aquela magia. E Selha começa a dizer que ela queria dar uma bronca no monstrão do mal, porque ele estava assustando seus pais. E o Prata fica surprevo com o que ela tinha dito. E, de repente, alguém bate na porta. E o Prata se pergunta que quem seria tão tarde da noite. E, atendendo a ligação no celular, Gorion pergunta onde ele estava. E o Prata responde que ele estava em casa e que ia atender uma visita. E ela pede para ele esperar, porque um mago da torre de magia tinha ido até a casa dele. Pois, quando eles estavam no campo, uma grande quantidade de imano tinha sido liberada. E tinha acionado o radar de brechas dimensionais. Por isso, eles estavam procurando os responsáveis dentre os visitantes e os investigando. E, ouvindo aquilo, o Prata fica em choque. E seu coração começa a bater mais rápido. E ele começa a se lembrar de quando Selha tinha sido levado por eles em sua vida passada. E, no mesmo instante, uma janela de notificação aparece. Dizendo que o primeiro infortuno tinha iniciado. E uma nova janela de notificação aparece. Que dizia que devia impedir William Taylor de descobrir a Selha. E, vendo aquilo, o Prata fica ainda mais assustado. E, no mesmo momento, o Henry chama pelo Prata. E pergunta se algo de ruim estava acontecendo. E o Prata percebe que ela estava tremendo. E ele fala a Gorion que ia dar um jeito na situação. E continua falando que tinha pessoas da torre de magia atrás deles. Por causa dos acontecimentos no campo. E ele pensa que, quanto mais demorar para atendê-los. Mais suspeitos parecerão. E, por isso, só tinha uma coisa a se fazer. E ele fala a Selha que ela precisava fazer algo por ele. Uns minutos depois, William Taylor se apresenta. E agradece a cooperação deles com a investigação. E diz que aquilo poderia ser meio chato. Mas, como tinha sido uma investigação requisitada pela Associação de Caçadores. Ele pedia para que eles colaborassem o máximo possível. E o Prata concorda. Mas, em seus pensamentos, ele questiona de tantas pessoas. Tinha que ser logo William Taylor. Na vida da passada do Prata, ele tinha o posto de gerente da banca inglesa da torre de magia. No entanto, na vida de agora, não se sabe qual título ele tem. Porém, uma coisa é certa. Ele é uma das pessoas mais talentosas que conhece. E o figurante avisa o William que não tinha nada de estranho com a casa. E o Prata pensa que, com certeza, eles estavam buscando por sinais de mana. Felizmente, ele ainda não tinha notado a mana de Selha. Claro, graças ao que ele tinha pedido a ela. Voltando um pouco no tempo. O Prata fala a Selha que tinha pessoas malvadas. Que estavam atrás dos poderes dela. Por isso, ela tinha de tentar esconder a mana que tinha dentro dela. E ele pergunta se ela conseguia. E o William perguntou ao Prata o que rai estava acontecendo. E o Prata começa a dizer que, se ela não estiver errado, o motivo por qual Selha sair do controle, não é por causa que ela não conseguia controlar a sua mana. Mas sim, porque ninguém a ensinou como controlar. Então, ela deve conseguir, se alguém ensiná-la. Voltando ao presente, o William diz que estava surpreso com o Prata e o Rie. Pois não só passaram com notas excelentes no exame, mas também limpou uma danja inesperada. E ele pergunta se eles tinham visitado a casa das espadas Goryu. E o Prata confirma. E ele continua perguntando se foram eles que derrotaram o Golem de Pedra. E o Prata fala que não foi somente eles. Mas, a Gohrenão também tinha ajudado. E o William fala que, então, eles poderiam ir direto ao ponto. Pois eles tinham encontrado evidências de uso considerável de mana junto de objetos suspeitos no local onde a batalha tinha ocorrido. E ele pergunta se eles tinham alguma ideia do que era aquilo. E o Prata lembra que, após a batalha, o Ursinho se partiu e começou a derreter lentamente. Mas, quem diria que eles iriam encontrar até aquilo? E o Prata começa a dizer que até queria colaborar. Porém, ele não se lembra de ter visto tal coisa. E no mesmo instante, o William começa a olhá-los. E pensa que eles tinham uma forte presença de mana. Mas, não ao ponto de serem capazes de usar magia. Então, provavelmente eles não eram responsáveis por aquilo. Então, ele agradece por colaborarem com a investigação. Após isso, o Gohrenão liga e diz que estava morrendo de ansiedade. E o Youngie diz que estava com muito medo de serem pegos. E até o Seoha, que estava tremendo de mego do há pouco tempo, já estava melhor. E já que nada tinha acontecido, isso significava que eles não tinham mais o que se preocupar com a torre de magia. E o Prata diz que era melhor eles pensarem naquilo no outro dia, depois de uma noite bem longa de sono. No entanto, ele lembra de uma coisa. A missão ainda estava incompleta. Isso significava que o primeiro infortuno ainda não foi livrado completamente. E ele começa a pensar que tinha se livrado do perigo imediato. Mas, se o William estivesse notado a mana de Seoha, talvez ele teria de lutar contra ele. Mas, será que ele conseguiria pará-lo? Era certeza que ele mal seria capaz de acompanhar o William numa luta. E teria perdido no de lavada. Na verdade, até se não fosse ele, ele seria derrotado. Só pelo fato de que Seoha não é inimigo apenas da Torre dos Magos. Mas sim, o mundo inteiro se tornaria seu inimigo. E por causa que ele era um pouco mais forte do que os outros em sua volta, ele tinha se descuidado por conta desse fato. Ele precisava ficar forte. Usando todas as ferramentas que estão ao seu dispor. Ele tinha tomado cuidado com o mundo ao usar as informações que ele sabia do futuro. Mas, não era hora de ser cuidadoso. E por isso, primeiro ele tinha de encontrar uma certa pessoa. Com todas as informações que tinha e criar uma relação de confiança com ela. Uma semana depois, a unha comenta que estava passando de novo a mesma entrevista na TV. E o motorista pergunta se ela ia ficar bem sozinha. E ela responde que sim. E também não era como se ela nunca tivesse explorado uma dungeon. E então o carro para e ela sai. E as pessoas surpresas ao redor começam a gritar seu nome. Que era Ha-Iran. E assim ela prepara sua arma. E fala que estava na hora de trabalhar um pouquinho. No subsolo da estação de trem. Irã em seus pensamentos diz que não tinha nenhum monstro à vista. E se pergunta se alguém já tinha completado aquela dungeon. E ela lembra que todos seus equipamentos e armas reservas estavam prontos. Mas, então ela se pergunta do porquê estava ansiosa. Talvez fosse pelo fato de não ter uma única alma viva. Somado com um silêncio absoluto deixando aquele lugar totalmente esquisito. E de repente ela ouve passos. E ela se vira para trás pensando que deve ser o caçador que limpou aquela dungeon. E quando ela ia perguntar se ele tinha limpado aquela área. Ela toma uma facada. E ela pergunta o que raios eles estavam fazendo. Pois mesmo que não tivesse nenhum monstro para matar. Isso não dava razão para eles esfaquearem uma pessoa. E ela pensa que não sabe que quem mandou fazer aquilo. Mas, quando ela saísse dali ela com certeza iria matá-los. Porém ela não tinha certeza se ia conseguir sair dali. De repente o Prota chega na bica. Surpreendendo a todos. E o bandido parte em direção ao Prota. No entanto. Ele desvia e dá um ataque de leve. Incapacitando os dois bandidos. E Irã pergunta ao Prota quem era ele. E ele só responde que era um caçador que estava de passagem. Para entender sobre o que estava acontecendo. Vamos falar sobre a Hightech. Uma empresa de armas famosas da Coreia. Um conglomerado que manufatura todo tipo de itens que caçadores usam. Com armas, equipamentos defensíveis e consumíveis. E a pessoa que o Prota resgatou. É a filha do presidente da Hightech. Ra Irã. E ela começa a dizer que. Quando ele tinha falado que tinha uma filha fofa. Ela tinha suspeitado. Mas além de não ser seu cavaleiro encantado. Ela era casado e tinha uma filha. E o Prota fala que ele tinha uma filha mesmo. Mas não era casado. Porém ele já gostava de uma pessoa. E ele pergunta como diabos ela sabia de tudo aquilo sobre ele. E ela responde que as informações sobre ele. Aparecem mesmo sem ela ter que procurá-la. E ela continua dizendo que. De qualquer forma. Como ele tinha a salvado. Com certeza ele ia ganhar uma recompensa. E no momento em que ela ia pedir o número da conta bancária do Prota. Ele fala que não precisava. E ela insiste dizendo que ele não precisava se sentir incomodado. Pois ela podia dar mais do que ele pedisse. Mas o Prota rejeita. E em seus pensamentos ele sabe que aquela oferta era tentadora. Pois uma quantia absurda ia chegar na sua conta. E com isso ele poderia investir em vários lugares. Contudo. Se ele aceitasse aquele dinheiro. O seu relacionamento com o Hairan iria acabar ali. Então ela fala que já que não podia dar uma recompensa a ele. Ela ia dar um presente e personalizado. Na verdade eram dois. E o Prota pergunta se aquele tablet era o presente dele. E ela apenas fala que ele deveria decidir aceitar ou não. Depois de ouvir o que ela tinha a dizer. E ela começa a explicar sobre uma dungeon chamada Covil do Tigre. Que era uma dungeon incompleta. E um novo monstro foi descoberto lá. Por isso eles mandaram algumas pessoas para averiguar o local. No entanto. Um problema aconteceu. O time de avanço. Que era composto por cinco pessoas. Morreram supostamente no mesmo lugar. E então ela mostra um ouvido retirado da expedição. E uma pessoa gritando. E uma voz de trás de uma porta falava que ela estava lá. E o rapaz corre em direção a porta dizendo que ia ajudá-los. No entanto. Como já sabem. Ele não voltou de lá. Eiran diz que ela estava planejando ir lá depois. Mas naquele estado não tinha muito que ela pudesse fazer. E o Prota pergunta de quando ele precisava ir até lá. E ela pergunta se ele era louco por ele sozinho. Pois aquele local era extremamente perigoso. Onde um time inteiro morreu. E o Prota pergunta se ela estava testando ele com aquela missão. Para ver se ele era forte. E se fosse para ele ser testado. Era melhor ir com tudo. E enquanto o Prota ia embora. O assistente da Iran pergunta se não tinha problema de mandar ele sozinho. E ela responde que como ele mesmo tinha dito. Ela o estava testando. E também não parecia que ele estava se exibindo. De noite. Já na casa do Prota. Seu Ra o recebe radiante. E o Prota pensa que a chegada em sua casa era aconchegante. Com a filha mais fofa do mundo. Sua linda ex-namorada. Na verdade ele não sabia como chamar a Iran. Então pula essa parte. E Seu Ra começa a dizer que o Prota estava cheirando bem. E ele pergunta a Iran se ele também estava sentindo algum cheiro. E então ela se aproxima do Prota. E ele começa a ficar meio corado. Pois aquela era a primeira vez que ela estava tão próxima depois da regressão. E de repente o Rie diz que tinha cheiro de perfume feminino. E ele começa a se lembrar que tinha carregado o Iran até o hospital. E Seu Ra pergunta a ele se ele estava tendo o caso. E no mesmo momento o Rie pede para ele olhar para ela. E ele já grita que era inocente. E pergunta se aqueles lindos olhos poderiam transmitir algum tipo de mentira. E ela diz que parecia verdade. E continua dizendo que ele não precisava ficar tão nervoso. Já que ela não tinha muita coisa para dizer a ele. E Seu Ra diz que ele tinha conseguido sobreviver. E ele pensa que a TV era a fonte de todo o mal. Alguns dias depois na entrada da dungeon com o fio do tigre. O Prota pensava como Iran tinha conseguido o direito de limpar aquela dungeon. Pois ela estava deserta. E o assistente dela diz ao Prota que os itens que ele havia pedido tinham chegado. E ele questiona do porquê ele não tinha pego uma lanterna. E o Prota responde que não precisava de uma. E ele diz que estava na hora de limpar aquela dungeon. Já dentro da dungeon. O Prota lembra que a maior característica dela era a escuridão total. E nessa escuridão até a luz mais brilhante não adianta muito. Porém tinha um motivo para o Prota estar tão confiante em limpar aquela dungeon. Pois ele tinha um floco de neve noturno. Um elixir que concede visão noturna. E ele tinha conseguido ela na dungeon oculto da formiga devoradora. Que tinha limpado com Daiho. E finalmente tinha chegado a hora de usá-lo. E ele fecha os olhos e abre novamente. Vendo todos os monstros ao redor. E então o Prota parte em direção aos monstros. E ele começa a pensar que não fazia sentido considerar que foram aqueles monstros que mataram os caçadores. Já que a única coisa que eles tinham era a quantidade. E não era tão difícil de caçá-los sozinho. E também eles não pareciam com os monstros das imagens que ele tinha visto. No entanto. Mesmo que seja fácil lidar com eles. Ainda assim tinham muitos. E de repente os monstros param. E o Prota se pergunta o porquê. E então ele ouve uma voz. Pedindo por ajuda. E o Prota lembra que. Segundo a Irã. Eles estavam supostamente mortos. O que significava que as mortes não estavam confirmadas. Então. Tinha uma chance de que haja sobreviventes. E assim o Prota tira sua bolsa com cuidado. E se aproxima da porta. Pois pela relação dos monstros. Com certeza tinha algo ali. E não era qualquer coisa. Já que o caçador da filmagem morreu fugindo dali enquanto gritava. E por essa razão. O monstro deveria se localizar por sons ou vibrações. E quando o Prota entra na sala. O monstro diz que finalmente tinha chegado. Então ele tenta comer o Prota. E assim rapidamente ele carrega sua lança com mana. E para a boca do monstro. E então. Ele sente dor. Ele começa a gritar que estava doendo. E o Prota percebe que não era nem som ou vibrações. E na verdade ele não precisava detectar nada. Ele somente atraia as pessoas. E as comia. Um monstro que imita a voz e a aparência humana. Para atrair os humanos até ele. Um mímico. E o monstro pergunta ao Prota. Se ele podia vê-lo. E o Prota em seus pensamentos. Reclama que tinha que ser justo um monstro. Cuja informação não tinha sido nem registrada em sua vida anterior. Então o monstro ataca o Prota. E ele diz que não sabia que ele era tão rápido. Só que o monstro não perde tempo. E ataca o Prota novamente. E o Prota percebe que ele estava sangrando bastante. Só com um furinho da lança. Então talvez o corpo dele fosse frágil. Por isso ele precisava somente de uma chance. Para causar um furimento fatal. E assim ele ataca. Só que o monstro desvia. E fala que estava doendo muito. E ele começa a imitar as vozes das pessoas que matou. Até que chega uma que fala papai. E o monstro percebeu que o Prota reagiu. E fica extremamente feliz com aquilo. E de repente ele começa a se acontecer. Uma bola de carne começa a ir até sua boca. E quando ele abre. Várias vozes começam a gritar papai. E o Prota percebe que ele estava procurando uma voz que causasse alguma reação nele. E então ele acha. E começa a dizer que estava com medo. E pedindo para não abandoná-la. E o Prota começa a pensar que não deveria vacilar. E ele sabia dentro da sua mente. Mas. Suas emoções estavam fervendo dentro dele. E não era algo que ele pudesse controlar. No entanto. O Prota consegue. E o monstro pergunta se ele não estava morto. E o Prota diz que ele não tinha ido até ali sem se preparar. E voltando um pouco no tempo. Irã fala ao Prota que aquela armadura era seu segundo presente. E ela não só aumentava a velocidade de circulação de mana. Como também era um isolante térmico. Mas. A maior habilidade daquela armadura estava em outro lugar. Se você foi infundir esse mana na armadura. Ela se tornaria mais duro do que a maioria das armaduras. E então o Prota se posiciona. E dá o último golpe. E diz. Que ele tinha passado dos limites. E olhando para o monstro. O Prota pensa que tinha persistido até o fim. E ele então tinha que matar o monstro. Antes de que ele começasse a falar novamente. E o monstro começa a dizer que o odiava. E eu pergunto do porquê ele machucar tanto. Sendo que ela tinha sofrido bastante. E que ele não sabia o quão triste ela estava. Ou o quanto doia. E ele não sabia o quanto ela estava sofrendo. Por isso ela o odiava. E o desprezava do fundo do coração. E com as mãos trêmulas. O Prota diz que ele não era seu Rá. E mesmo que ele ouvisse tais palavras de ressentimento. Ele ouviria diretamente dela. Não por um monstro que nem ele. Por isso. Ele não queria que seu Rá se machucasse mais. E de repente uma voz do além começa a dizer que era aquilo. Que ele nunca deveria esquecer daquele sentimento. Pois aquilo seria a força dele. E aí? Gostaram do resumo? Se sim, deixa aquele like maroto. E se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim. Vai que melhora, né? Bom, então é isso galera. Belê, falou e fui. Muito obrigado.